Eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Gustavo Silva. Estamos com os nossos joelhos, com a Bíblia aberta, no livro de Salmos, capítulo 121, que diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Neste momento, nós iremos levantar o clamor do socorro divino. Nós entendemos que no Salmo 121, o salmista, no primeiro versículo, ele está fazendo uma pergunta. Quando ele faz essa pergunta, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Nós entendemos que pela conotação do versículo, este salmista, ele está enfrentando um momento difícil, um momento de batalha, um momento de guerra, um momento a qual eles olharam para os montes, não acharam o socorro, não acharam a resposta, não acharam a providência. Mas no versículo 2, ele começa a escrever, olha, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. No capítulo, no versículo 1, ele está fazendo uma pergunta. No versículo 2, ele já tem a resposta daquela pergunta. E eu aplico, nós entendemos que nos momentos difíceis, nos momentos de guerra, nos momentos de batalha, nós procuramos os amigos e não achamos. Procuramos familiares e também não achamos. Procuramos aquelas pessoas que outrora estavam do nosso lado, não achamos. Procuramos, procuramos a medicina e não achamos. Procuramos, oh glórias a Deus, o juízo, o advogado, e não achamos a solução daquele grande problema que nos aflinge, que nos arranca lágrimas, que nos deixa pedindo ao Senhor a sua misericórdia. Mas aprendemos aqui, que em toda resposta, oh glórias a Deus, toda pergunta, melhor dizendo, tem uma resposta. Aqui ele está perguntando, de onde me virá o socorro? Mas eu aprendo que através de uma revelação divina, ele começa a escrever, olha, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós aprendemos aqui, dentro deste texto, que no momento difícil, no momento de dor, no momento de lágrima, no momento de angústia, no momento a qual as coisas começam a caminhar de mal a pior, nós podemos olhar para o alto, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é quem vai arrancar essa enfermidade, basta você crer, é o Senhor que vai libertar a tua família, basta você crer, é o Senhor que vai abrir porta, aonde não tem porta, basta você crer, e verás o agir de Deus. Então eu convido você, para entrarmos em oração agora, e clamarmos pelo socorro divino, Soberano Deus e Eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de eternidade, neste momento, ó Deus, glorioso de oração, nós nos colocamos de joelho na sua presença, para iniciar mais uma oração, ó Deus, com todos os ouvintes do canal, oração profética, quantas pessoas, ó Deus, que necessitam de um socorro, que necessitam de uma providência, que necessitam de um milagre, quantas pessoas, ó Pai, que estão orando juntamente conosco, todos os dias, meu Pai, que tem buscado a tua presença, que tem lançado ansiedade perante o Senhor, acreditamos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos abençoado, e eu creio, meu Pai, que prove ao Senhor a tua misericórdia, que ainda está sobre as nossas vidas, porque se não fosse, meu Pai, a tuas misericórdia, o adversário, meu Deus, as nossas almas, ele já havia nos destruído, ele já havia, meu Pai, nos ceifado, ele já havia acabado com a nossa família, mas através da sua misericórdia, ela é a causa, meu Deus, de nós não sermos consumidos, então nós oramos ao Pai agora, nós buscamos a tua presença agora, e oramos por esta pessoa, que está orando comigo, que está com os joelhos dobrados, quando as pessoas, que estão derramando lágrimas, lágrimas de angústia, lágrimas de sofrimento, lágrimas de dor, meu Pai, é tanta guerra espiritual, no casamento, na vida dos filhos, meu Deus, aonde essa pessoa atrapalha, quando as obras satânicas, quantos levantes de Satanás, só Pai, que se levantaram, ó Deus, contra a vida desta pessoa, querendo, meu Pai, ceifar, querendo destruir, meu Pai, querendo acabar, meu Deus, com a família, com os projetos, ó Deus, e com o sonho desta pessoa, mas todo o mal está repreendido, que toda a maldição já caiu por terra, que toda a inveja já foi destruída, porque hoje, meu Pai, o socorro divino, está chegando, na vida desta pessoa, que tem buscado agora, que tem orado, né Guemanda, Calabó da Gassébia, que tem pedido, a providência divina, a providência do alto, a providência do céu, olha agora, meu Pai, o clamor que nós levantamos, pedimos ao Senhor, a Tua misericórdia, renova esta família, renova este casamento, renova a vida, desta mulher, deste homem, quantas pessoas, que não tem mais vigor, não tem mais fé, não tem mais esperança, nos seus corações, ó Pai, mas eu quero pedir ao Senhor, vem agora trazer a esperança, na vida desta pessoa, traga esperança, meu Pai, no casamento desta pessoa, não deixa que o inimigo, venha destruir mais um casamento, destruir mais uma família, o inimigo já está derrotado, porque a vitória, meu Deus, é do povo de Deus, que tem orado, que tem clamado, que tem suplicado, a Tua presença, meu Deus, arranca agora, esta enfermidade, quantos remédios controlado, quantos remédios, meu Deus, para tirar a dor, que esta pessoa, ela tem se ingerido, meu Deus, se não tem adiantado, mas o Senhor é um médico, por excelência, e eu peço ao Senhor agora, vá entregando a cura, visita aos enfermos, meu Pai, o mendeguema da gata, canto que menderaia, a mandora é de a sébia, que tem pedido, ó Senhor, que tem clamado a Ti, uma cura divina, nós sabemos, meu Deus, que o homem, meu Deus, ele falha, mas o Senhor não falha, a medicina falha, mas o Senhor não falha, então nós pedimos, ó Senhor, vai agindo agora, vai trazendo socorro, na vida desta pessoa, que tem pedido, que tem orado, quando as pessoas, que estão sendo vítima, de obra de bruxaria, de obra de feitiçaria, meu Pai, que foi oferecida, nas matas vigi, no cemitério, para destruir mais um casamento, para levar mais uma empresa, a falência, a trazer angústia, no coração desta pessoa, a ponto desta pessoa, meu Deus, tirar a sua própria vida, tem de misericórdia, meu Deus, tem de compaixão, papai amado, da vida desta pessoa, que necessita, mandaga, madaga, sábia, que necessita, meu Pai, do grande livramento, vai livrando, essa casa agora, vai livrando, essa família agora, vai livrando, este lar agora, repreenda, as setas do adversário, repreenda, os ataques, ó Deus, espirituais, ó Deus, contra a vida, desta pessoa, queima, meu Deus, queima, queima, meu Pai, as hortes das trevas, queima, as milícias satânicas, queima agora, meu Deus, esse encosto, este enxucaveira, essa sete saia, que está trazendo, tristeza, está trazendo, meu Pai, lamento, na vida, desta pessoa, vai queimando, que, degue, placamandô, queribica, lábacébia, vai queimando agora, meu Pai, vai queimando, meu Deus, e vai fazendo, ó Pai, uma grande obra, eu creio, Senhor, que o Senhor, já está operando, que o Senhor, já está agindo, sobre a vida, dessa pessoa, que tem buscado, que tem orado, que tem clamado, ao Senhor, meu Pai, a Tua misericórdia, vai fazendo, a Tua obra, socorre, no Senhor, socorre, no Só Pai, socorra, nossa casa, socorra, nossa família, socorra, os nossos casamentos, não deixa, meu Pai, que nenhum mal, venha, meu Deus, achar uma brecha, para destruir, esta vida, meu Deus, quantos projetos, que foram, meu Pai, para falência, quantos sonhos, meu Pai, que deixaram, desceram, por água abaixo, por causa, meu Deus, de uma falha, por causa, de um fracasso, espiritual, meu Deus, mas eu peço, ao Senhor, agora, pelo grande milagre, pela grande providência, para o Senhor, fazer, uma grande obra, labanaga séria, meu Deus, vai fazendo a Tua obra, vai fazendo a Tua obra, papai, faz a obra, nessa casa, agora, faz a obra, nessa família, agora, faz a obra, meu Deus, faz a obra, não deixa, meu Pai, esta família, ser destruída, protege, agora, os nossos filhos, nas ruas, nas escolas, meu Deus, quanto o seu ataque, do adversário, contra, meu Pai, as nossas crianças, não deixa, meu Pai, que os poderes, ó Deus, jurídicos, ó Pai, venha trazer, Senhor, separação, a destruição, na vida, desta pessoa, eu creio, meu Pai, que está chegando o tempo, está chegando a hora, em que o Senhor, meu Deus, está operando, muitas maravilhas, em mais uma casa, em mais uma família, Senhor, Senhor, eu creio, meu Deus, eu creio, papai, que o Senhor, está agindo, que o Senhor, está operando, orica, manda, cérebro, de calabás, e mendecando, araia, eu creio, meu Pai, que a vitória, dessa casa, hoje, que a benção, meu Pai, é dessa família, hoje, vai confirmando, meu Deus, a grande benção, vai confirmando, meu Pai, o grande milagre, na vida, dessa pessoa, que necessita, do socorro divino, esse é o clamor, a qual nós levantamos, aqui agora, nós iremos, meu Pai, continuar, essa oração, no íntimo, meu Deus, e apresentando, essa vida, abençoa o culto, dessa noite, e vai garantindo, meu Pai, a grande benção, vai garantindo, o grande milagre, essa, Senhor, é a oração, que nós fazemos, a Ti agora, que pedimos, ao Senhor, pelo socorro divino, garante, a benção, garante, o milagre, essa, meu Deus, é o clamor, que nós fazemos, ao Senhor, e cremos, ó Pai, na resposta, no agir, do Senhor, sobre, as nossas vidas, garante a benção, no nome, do Senhor Jesus, amém, povo de Deus, que Deus abençoe, a sua fé, Deus abençoe, o seu esforço, Deus abençoe, a sua casa, Deus abençoe, a sua família, que através, dessa oração, o nome do Senhor, venha ser, glorificado, sobre as, vossas vidas, nós sabemos, que, o socorro, vem do alto, o socorro, vem do Senhor, nos momentos, difíceis, nos momentos, de dor, nos momentos, de lágrima, confia no Senhor, descansa em Deus, porque Ele está, operando maravilha, sobre a sua vida, sobre a tua família, o teu casamento, os seus negócios, amém, que o Senhor, vos abençoe, fica todos, na paz, o Senhor Jesus, e eu espero, vocês aqui, amanhã, para mais uma vez, levantarmos, um propósito, de oração, para pedir ao Senhor, a bênção, pedir ao Senhor, a misericórdia, e a vitória, sobre as nossas vidas, e sobre, a nossa, família, amém, nós iremos deixar, na descrição, do vídeo, a chave pix, da nossa igreja, pentecostal, Deus e amor, se você gosta, de ajudar, a obra do Senhor, ajuda com fé, ajuda com alegria, que Deus, vai prosperar, sobre a sua vida, cem vezes mais, semeia com alegria, porque o Senhor, vai agradar, do seu propósito, de ajudar, a obra do Senhor, e abençoar, a sua vida, os seus negócios, repreendendo a miséria, o fracasso material, sobre, as vossas vidas, então, fica todos, na paz, do Senhor, Jesus Cristo, amém.